Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje o nosso vídeo não é sobre reflexologia, mas é sobre reflexão. Uma reflexão extremamente importante e que vai cair bem, eu tenho certeza, aí na sua vida pessoal, na sua carreira profissional, tá bom? Se você quer saber o que eu vou falar nesse vídeo, então já deixa seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Pessoal, parte muito importante do trabalho de um terapeuta, sendo ele fisioterapeuta, dentista, nutricionista, terapeuta holístico, psicólogo e até mesmo do médico, uma das partes mais importantes não é apenas a técnica, mas sim a escuta terapêutica, ou a fala terapêutica, que é quando nós percebemos algo nas pessoas, nos nossos clientes, e nós falamos ou tocamos naquele assunto de uma forma sutil, tá bom? Sem nenhuma agressão ou intenção de julgamento, perfeito? Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista já nesse começo. E o que nós vamos falar aqui é o seguinte, a questão que eu gostaria de levantar nesse vídeo seria o quanto você está livre? Você já parou para analisar ou para pensar o quanto você está livre? Será que você se sente livre? Será que você conseguiria colocar numa escala de 0 a 10 o quanto ou qual o seu nível de liberdade? Sendo essa liberdade física, mental, emocional e até espiritual e energética, que é quando tudo flui bem, as energias fluem da maneira que tem que fluir. O quanto você está livre? Vou pedir para você analisar a sua carreira. O quanto você está livre na sua carreira profissional, independente da sua profissão? Você se sente livre para executar ali as ações específicas da sua atividade de trabalho? Você se sente livre para mudar, para alterar alguma coisa para melhor? Talvez essa liberdade não venha só de você. Precisa de fatores externos, como outras pessoas, para dar essa permissão para que aconteça a mudança. Mas também existem os casos que isso vem de você. Precisa da sua energia, da sua sacada. Você precisa enxergar aquilo e saber até onde você pode ir. Algumas pessoas que nos procuram aqui no consultório sofrem muito por estarem enxergando apenas os problemas da vida e em todas as áreas da vida. E quando elas fazem isso, elas entram num cárcere mental, emocional, às vezes até físico. A pessoa começa a ter rigidez nas articulações, dores musculares, dor no pescoço, limitação de movimento de pescoço por conta de uma prisão que ela se colocou por estar observando apenas o lado mais denso, mais negativo da vida. A pessoa começa a observar tudo o que não a agrada e para sequer de pensar nas coisas que a agrada na vida. Por exemplo, quando eu pergunto aqui para os meus clientes, você é feliz? A maioria engasga, a maioria tem dificuldade de falar. Já também existem aquelas pessoas que falam, eu sou feliz. Mas dá para perceber que é superficial. Está sorrindo aqui, mas não está chegando no coração. Então, essa pessoa não está livre também. O quanto você está livre, significa o quanto você está próximo das coisas que te agradam. O quanto você faz ou pensa ou até sente no seu dia relacionado às coisas que você gosta da sua vida. Relacionado às coisas que você quer fazer na sua vida. Quanto mais frequente são as ações, as sensações, os pensamentos ligados às coisas que você quer fazer, mais livre você estará. Já parou para fazer essa reflexão? Muitas pessoas fazem essa reflexão hoje em dia e esses que estão fazendo estão conseguindo viver melhor, viver mais próximos daquilo que elas enxergam como liberdade. Essa é a mensagem para vocês hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.